E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera é o seguinte Antes de a gente começar o vídeo aqui, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like e marcar o sininho, beleza? Quem já é inscrito, muito obrigado Galera, marca o like aí, não vai levar nenhum segundo, não vai dar trabalho nenhum E vai ajudar demais o vídeo, beleza? Conta com o apoio de todo mundo, mas vamos ao que interessa aqui, vamos ao que vai ser épico aqui o vídeo, galera Vai ser épico, top demais Vou mandando aqui galera, vou mandando aqui que hoje eu vou abrir Olha isso aí galera, abriu os caixotes do Frankenstein lá, do vendedor, do traficante, com o nome que vocês quiserem chamar, beleza? Nós temos um total aqui de 13 baús, beleza? Vamos colocar um aqui, vamos dividir dessa forma assim galera Vamos dividir dessa forma assim, pra parada ficar legal, cadê? Beleza, arrasta pra cá, pô Por que não quer vir? Ah, agora veio Vamos fazer assim, ó Vamos pegar esse aqui, jogar esse pra cá, beleza Show, vamos fazer a brincadeira assim Vamos lá, vamos lá, fazer um desenho desse aqui Qual vai ser o primeiro que eu vou abrir, galera? Vamos ver quantas armas de fogo nós vamos conseguir Galera, vocês ficam perguntando Pô, tuba, como é que tu conseguiu essa cena? Eu jogo direto É evento do traficante É evento do contrabandista É evento do remotoqueiro Tudo da baú Tudo da baú Então você tem que ir direto lá, todo dia, toda hora Você vai conseguir juntar esse baú todinho aí E fazer quem tem o canal no YouTube fazer um vídeo maneiro, beleza? Vamos começar por esse daqui, galera Vamos começar por esse daqui Vamos lá, vamos pegar aqui Ih, peguei Pô, tubarão, brincadeira não, galera Brincadeira não Agora acabou a graça Acabou a graça aqui daquele desenho lá Vamos aqui no... Vamos aqui no normal mesmo Aqui debaixo aqui Vamos usar aqui Show Massa de serra, beleza? Vamos lá no primeiro lá Vamos ver qual vai ser Quando eu vou dar uma farmadinha aqui junto com vocês, hein, galera? Vamos lá o facão Me amarro no facão, cara Todo mundo sabe me amarro no facão Esse aqui veio outra massa de serra Vamos ver esse aqui, galera Vamos ver esse aqui Minha garganta tá sinista, galera Tá sinista mesmo Tá arranhando pra caraca Opa, vem uma espingarda, galera Tô juntando E eu vou pegar o Gigione Vocês vão ver só Vamos lá, mais um aqui Show Ô, meu Deus do céu Show de bola Mais uma Vamos abrir esse daqui Vamos ver o que vem Outro facão Top Vamos abrir esse daqui da ponta aqui, galera Vamos abrir o da ponta aqui Olha isso O Racha Cuca Arma de mão mais top Mais feroz que tem no jogo Vamos abrir esse Pra ver qual vai ser Outro Racha Cuca Racha Cuca Vamos abrir esse daqui, galera Vamos abrir esse daqui Agora veio uma Glockzinha Tá maneiro Vamos abrir o de cá Pra ficar tranquilo E... Opa, outra Glock Rapaz, já pegamos quatro armas de fogo Por isso que eu tenho aquele arsenal lá, galera Por isso Vamos lá, vamos lá Vamos abrir o lado de cima lá Olha isso Opa, veio uma M16 Top demais, galera Top demais Vamos abrir o último aqui O último penúltimo aqui Beleza Outra Caraca, muita arma de fogo Galera Top Peguei um arsenal bonito aqui Olha isso Facão Show de bola, galera Show de bola Nós estamos com a pá Com... Com esse aqui Que é o devastador E nós temos na nossa mão aqui, galera O Racha Cuca Não vou levar mais do que esse, não, galera Não vou levar mais do que esse Pra gente dar a farmada, não Galera Foi mito Foi mito Fala a verdade aí pro Cuba Não foi mito, não, galera Hi, hi, hi Tá um labirinto aqui Nossa caxanga aqui, cara Nossa caxanga Tá um labirinto Que isso, cara Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Show Vamos botar onde dirigir E vamos invadir Vamos invadir o quê? A floresta Vamos na 2, galera Sentir que a 2 tá melhor do que a 3 Porque tá vindo mais as paragensas do cemitério, tá? A 3 tá bugada Pelo menos pra mim aqui tá bugada Vamos lá Vamos lá que a gente tá com machadinha ali Vamos botar um correio aqui Pra gente gastar essa Energia que tem aqui, galera E vamos com tudo que aqui Nós é carne de pescoço mesmo Não tem tempo ruim Vamos lá, galera Vamos lá Tô clicando aqui no meu canal Pra ver se Como é que tá o like aí de vocês aí Se a galera tá firmando o like Vamos que vamos Tubarão, porra Muito obrigado Vocês tão mitando mesmo, galera Tô mitando Tô ajudando demais o canal Pô, vocês me deram a esperança de novo de... Cara, nossa moto tá muito linda, cara Muito linda mesmo Vamos de racha cuca Vamos de racha cuca mesmo, cara A gente não tem miséria de arma A gente farma demais mesmo A gente pega e faz Precisão, a gente faz arma Beleza Toma com 10 de kit médico ali Porque se mim é um camaluco de arma A gente consegue usar ali de boa Beleza Show Arranca o futuro dele Mais um, mais um Não cospe não Não cospe não Vamos pegar isso aqui por trás aqui, galera Vamos ver Vamos logo Eu gosto quando estraçalha, né, galera Eu gosto quando estraçalha Ó, veio outro verdinho aqui, ó, galera Beleza, show Mais um aqui Antes dele cuspir Caraca Show Veio bonito, veio bonito Quando a morte vem sinistro Olha isso, galera Tô falando pra vocês Que a Floresta 2 tá uma uva Tá uma uva Tá top demais mesmo Vamos lá Vamos lá, vamos lá Já pegamos dois verdinhos aí Show de bola Pegamos facilmente Não tomamos ridano nenhum Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos com tudo Pega frutinho aqui Que a gente tá com pouca de comida ali Beleza Tem pouca cenoura lá Galera, não tenho nem mais fabricado o pratinho, cara Não fabrico mais aquelas sopas Porque não precisa, cara Cheguei num certo nível aí Que eu tô jogando Que tudo tá fácil pra mim, galera Tudo tá fácil Beleza Eu não sei os eventos novos que aparecem aí Tipo aquele evento do Motokiro lá Ele é fácil, mas tu tem que ir armado Se não dá pra tu ir na mão Tem o bunker Pra mim também já tá fácil Beleza Tá de boa Ó, Lobo Mau Não faz isso não Toma Capota aí Capotamos Lobo Mau Capotamos Lobo Mau Beleza, show Vamos lá, galera Vamos com tudo Eu já vou partir pra Meiuca aqui, hein, galera Já vou partir pra Meiuca aqui Vamos partir pra Meiuca aqui Pegar esses otários aí por trás Aí tem que ser só por trás Só por trás Pra ficar maneiro mesmo Ficar irada Parada aqui Vamos nesse aqui, ó Depois a gente pega o outro lá Vamos nesse aqui por trás aqui, ó Caraca Arranquei o orelha, mano Vocês viram? Foi a orelha que voou, mano Arrancamos o dente dele Show Vamos pegar esse outro aqui, hein, galera Vai vir logo dois de uma vez ali, ó Vou pegar ele Vai vir logo dois de uma vez Opa, não veio ninguém Show Se não veio ninguém O que a gente faz? Pega Tem um gordão Ele pega esse aqui, ó A gente pega esse aqui, ó Beleza Veio um só Tá bonito Ah, veio um só top Mais uma A gente capota ele Pô, o que que tá vendo Que a arma não tá maneira? Que a arma não tá maneira não, galera A arma não tá maneira não, hein Pano Pô, vamos pegar ele por trás ali Vamos de novo ali por trás ali Que aqui É carne de pescoço, galera Show de bola Deixa aí o like, valeu? Ih, viu a gente de longe? Vai tomar Vai voar longe Não voou nada, cara O que tá acontecendo? Vamos pegar logo aquele ali Logo ali Depois a gente volta e pega essa Essas paradas aqui Pega ele logo aí Show Arrancamos a perninha da criança Arrancamos a perninha da criança Cordinha aqui Ih, moleque Não tá tão bom assim Como eu imaginava não, hein, galera É sorte mesmo, hein É sorte, beleza Vamos ver o que ele vai fazer Aí Até o Rachacucano tá Destruindo o legal O camarada Estranho, né Pega aí a fruta aí, parceiro Porra Tá em enrolação Vamos pegar esse caixote aqui Tem um gordão ali, ó Pegar o gordão Vamos pegar o gordão logo Por trás aqui Já arranca uma vida Violenta dele, ó Show Dei um porradão nele Vem aqui pra Parada aqui pra câmera Pegar legal, né, galera Pra câmera pegar legal Não vai pular não Porque eu arranquei as duas pernas Batou na árvore, viu Cadê? Vamos ver o que tem aqui Beleza Galera, esqueci de guardar minha mochila, cara Esqueci alguma assim mesmo Ah, você não vai vir com esse brinquedinho aí Querer tirar onda comigo não, né, parceiro Toma E deu uma banda e uma porrada Vocês viram? Show Olha aí a frutinha aí, ó Galera Não gasta nada da sua Vamos ver o que tem pra gente aqui Quero nada daqui Nada Nada, nada, nada Não sei o martelinho Eu não vou pegar agora não Depois eu pego Vamos pegar essa mochilinha aqui Vamos ver o que tem nessa mochilinha aqui, né, galera Que é Tem água, quer ver? Ó, água Comida Esse tanquezinho aqui é bom Beleza, show Vamos direto aqui, galera Vamos direto pra gente Não perder tempo aqui Pega ali, pega ali Será que é caixote Ou será que é o cemitériozinho, galera? Caxote Esse eu nunca tinha visto, não Essa porrada eu nunca tinha visto, não O boneco calde cabeça no chão, ó O boneco calde cabeça Caraca, moleque Que que é isso? Vamos beber uma água aqui pra ficar feliz aqui Show de bola Caramba Esse eu não tinha visto ainda, galera Esse eu não tinha visto ainda Beleza, show Como é que ele vai pegar esse palhaço aqui? Vamos pegar por aqui, ó Vamos pegar o de cá, né, galera Vamos pegar o de cá Ele viu a gente De todo jeito Afundei ele também Cara, o Haku Shaku Que é top demais Cara, quer ter zumbi pra caraca, mano O que que tá vendo? Esse zumbi tá vendo a gente, cara Tô dando mole, hein Tô dando mole, hein, galera Tô tentando mole Vamos por aqui, ó Mildinho, sapatinho Vamos arrancar o Kukuruku desse otário aqui Ó, é lobo É lobo Outro lobo Ele defendeu Ih, aí Ah, não Esse cara tá de brincadeira comigo, né, galera Esse cara tá de sacanagem com a minha cara Que eles tão vindo com essas arminhas me enfrentar, né Não é possível que eu tô vendo isso, cara Não é possível Vamos lá Vamos lá Ficar full aqui Na moral Não é possível Vamos pegar aqui Tem um Olhões ali Show Esse aqui tem o quê? Esse aqui É, depois eu venho aqui ver esses boots aí, cara Dentinho Aqui o franguito aqui Não quero nada Vamos pegar logo esse aqui Vem neném Vem neném pro papai Vem Show Capotou Colocou a mochilinha ali, galera Será que aquela mochilinha eu já peguei? Já peguei Já peguei Vamos pegar esse zumbi aqui, ó, galera Vamos pegar esse zumbi aqui Vamos sacudir logo ele Sacudir a roseira dele, ó, galera Show Ô, moleque A farminha não tá ruim não, hein, galera Vamos ver esse baú aqui que nós não abrimos Vamos ver o que tem nesse baú aqui, galera Vamos ver Deixa no comentário que você irá achar aí Das três aberturas daquele baú lá Opa, pendrive Água a gente bebe Pendrive a gente pega Fih, depois eu vejo depois se eu pego ou não Beleza? Porque a gente Galera sabe que tubarão farma aqui Detona tudo depois Para de gravar E depois vem Caraca, capotei todo mundo ali Galera, não veio Parada de Halloween aqui não, cara Vamos ver Eu tô com a pá aqui à toa Trouxe a pá à toa Vamos lá, vamos lá Vamos direto aqui, ó, galera Vamos direto Que a gente vai Passando por tudo que a gente não passou ainda Faz um xzão Depois a gente vai pra meiuca ali E faz uma embolada ali na meiuca ali Beleza? Vamos lá, vamos lá Tinha que ter as marcações no mapa, né, cara? Tinha que ter as marcações Aí ia ficar mais top Beleza? Vamos seguir essa árvore aqui Vamos direto pra lá Ver se a gente consegue alguma coisa Vai que mudou alguma coisa ali Aqueles ali eu já peguei tudo Que tinha de direito ali Que eu achei que seria válido, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo que... Sei não, hein, galera Já limpamos aqui Acho que já limpamos, hein Não pegamos nenhuma Cara, impressionante É eu gravar Dificilmente vem a caixa de parada, né? Vamos lá Vamos direto lá no final Eu pego e encerro o vídeo, hein, galera Eu pego e encerro o vídeo Rapaz, aí Gostei muito da abertura Que eu tive aí Que é, fi Top Top de bola mesmo Beleza A galera tava querendo a Fortaleza Tava querendo a abertura dos caixotes Então nós conseguimos abrir aí Vamos lá Vamos com tudo Show, galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui